Música Muito bom dia pra você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, o nosso encontro semanal sempre trazendo gente com muito conhecimento pra dividir com você que tá do outro lado da tela nos acompanhando pela TV e também pelo Facebook, seja então mais uma vez muito bem-vindo. Vamos ao programa de hoje, hoje quem tá aqui conosco novamente é o Wellington de Azambuja Magalhães, ele que já veio outras vezes aqui, sempre dividir conhecimento com a gente mais uma vez conosco. Bom dia, seja bem-vindo e feliz ano novo, primeira semana do ano, vamos começar com o pé direito falando de um tema bastante importante e muito factual, né Wellington? Exatamente, bom dia Patrone, bom dia pessoal que tá em casa, feliz ano novo pra todos, que temos um ano muito produtivo aí, de muita produtividade e felicidade. Bom, vamos falar de fatores climáticos e dinâmica de pragas na cultura do algodão, principalmente porque a gente tá vindo aí de um ano onde o clima ditou as regras na cultura nacional, de forma nacional, então tivemos problemas na soja, em algumas áreas o pessoal que produziu milho, semente, então assim, a gente vai buscar trazer o que o clima influencia nessa dinâmica de pragas, agora que a gente tá abrindo aí a janela do plantio do algodão, né, o auge do plantio do algodão, principalmente no cerrado. Perfeito, por isso a factualidade do tema, né, o pessoal aqui em Mato Grosso especialmente cultiva mais de 80, 85% das lavouras de algodão após a colheita da soja, né, o chamado algodão segundo a safra, que ocorre justamente agora durante o mês de janeiro. É preciso, aliás, plantar durante o mês de janeiro pra garantir aí, né, a janela considerada ideal. E como o Wellington disse, foi um ano, a safra tem sido marcada por essa interferência climática, né, meteorológica muito forte, foi assim já no início da safra de soja, e claro que isso significa um alerta redobrado com relação a algumas pragas, é por isso esse tema aqui hoje. Isso, bem colocado, Patrone. A gente pegou aí, pelo menos no estado do Mato Grosso, a gente teve pelo menos 360 mil hectares de replantio de soja, né, então atrasou muito o calendário, não foi só no Mato Grosso, foi em toda a região do Cerrado, algumas regiões do Sudeste, e a gente também viu que algumas áreas do Nordeste, na região do Mato Piba, também passou por isso. Se a gente pegar nas áreas do Cerrado, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, algumas regiões de Minas Gerais, o plantio do algodão, ele se dá principalmente logo após a colheita da soja. A gente está falando aí de mais ou menos 85% ou 90% do cultivo do algodão no Cerrado, se dá logo após a colheita da soja. Então, isso influenciou diretamente no sistema de cultivo do algodão. E o que mais preocupa nesse sentido é que as previsões climáticas agora, para esse término da safra, também não projetam uma boa continuidade de chuva. Então, há previsões de corte de chuva com antecedência, então não é aquilo que o produtor espera. Atrasou a chuva, a gente espera que ela se alongue para o final da safra. Então, assim, não é bem essa a projeção. E a gente vai elencar isso hoje no programa, justamente falando o que isso impacta em relação às pragas. Porque o algodão no campo, ele tem condições climáticas favoráveis, porque a gente pega aqui no verão alta temperatura, e no inverno a temperatura amena. A gente não tem aquele inverno rigoroso como tem no sul, em outras regiões do mundo, que você tem aquele inverno com a temperatura muito baixa. Então, são condições ideais para a multiplicação de insetos e doenças e seus danos no cultivo. E uma coisa muito interessante em relação ao algodão é porque ele passa quase entre 150 e 180 dias no campo. Então, assim, é muito tempo, e o algodão já vem de uma janela de soja ou milho, então já vem de uma crescente de pragas ou doenças. Pragas, inclusive, que migram de uma cultura para outra. Aqui você já selecionou as principais ameaças para o algodão. Exato. Então, o algodão, pelo fato de ele passar todo esse tempo no campo, aproximadamente 150, 180 dias, ele tem um universo de potenciais pragas muito grande. Só de insetos são pelo menos 162 potenciais pragas, 221 fungos, uma bactéria, 10 hematóides, 16 vírus e 2 micropasmas. Então, assim, é um universo de potenciais pragas muito grande. Então, a pressão de pragas e doenças em cima do algodão é muito alta. Perfeito. E aqui a gente vai elencar para aqueles produtores ou técnicos que se perguntam como é que está a dinâmica de pragas no algodão. Aqui é uma das principais. Então, o bicudo, assim, ele ainda é a principal praga na cultura do algodão. Ele tem um potencial reprodutivo muito grande, muito alto. E o potencial de dano dele é imensurável, né? Porque o dano dele é direto, né? Ele ataca diretamente ou o botão floral ou a maçã. Então, assim, é um dano direto que a gente fala na cultura do algodão. E aí nós temos também o universo de leptopteras, né? Com lagartas, né? Em evidência que a gente pode tratar não só da lagarta, da maçã, mas também da espodoptera e principalmente a flujipurda, que nos últimos anos tem causado danos ainda maiores na cultura do algodão. Nesse, as condições meteorológicas, né? O que é preciso ficar alerta com quais agora? Isso. É muito importante aqui o produtor se atentar principalmente ao bicudo e à espodoptera. Por quê? Como no cultivo da soja a gente teve um período ali de aproximadamente aqui na região de 20 dias, sem chuvas, então isso fez com que as pragas em potencial, as leptopteras, aumentassem a sua população. Então, o algodão vai começar a safra agora já com a pressão muito alta desses insetos. O bicudo, que ele se multiplica exclusivamente no algodão, Então, a tendência é que ele apareça mais cedo nessa safra no algodão. Então, alerta redobrado, especialmente com a espodoptera. Então, inicialmente e depois, claro, com o bicudo. Com o bicudo, com certeza. Aí nós temos também as doenças no algodão, as principais, a ramulária, a ramulose, o fusário, o manchagular. Hoje nós temos inúmeras variedades que são tolerantes ou resistentes a essas doenças, mas é sempre importante ficar de olho nessas doenças. Então, quais são as condições que favorecem a ocorrência de pragas no algodoeiro? A variação na pluviosidade e temperatura, são dois fatores muito importantes. Isso independente da cultura do algodão, para todas as culturas, mas no algodão isso implica um pouco mais pelo tempo que passa no campo. A utilização de genótipos suscetíveis. Muitas vezes o produtor acaba tendo que optar entre uma variedade muito produtiva, mas ela é suscetível a algumas pragas e doenças, ou uma variedade menos produtiva, mas que ela seja mais tolerante ou resistente. Movimentação de máquinas e implementos. Tomar muito cuidado, às vezes o produtor empresta a máquina para o vizinho e tem que lavar a máquina. Grandes áreas plantadas, espécies hospedeiras, cuidar com a rotação de culturas e sementes infectadas. Isso é um ponto muito importante. Perfeito. Bom, qual que é a aplicação das relações entre climas e doenças? A aplicação racional de defensivos, então é muito importante o produtor se antecipar em relação às ações meteorológicas que vão acontecer. Então isso ele vai ter com certeza redução de resíduos químicos e redução no custo de produção, porque o uso de inseticidas, fungicidas, representa um potencial muito grande, uma parcela muito grande do custo de produção do produtor rural. E aqui um slide bem interessante de se mostrar para o produtor, que é a dinâmica de pragas em função do clima no campo. Então o que a gente observa? Em anos que eu tenho alta pluviosidade, excesso de umidade, alta temperatura e dias nublados, são anos que coincidentemente ocorrem um aumento de doenças no campo, tanto na soja quanto no algodão. E no algodão principalmente porque ele vem aí logo em sequência a uma dessas culturas de soja ou milho. E consequentemente em anos que eu tenho baixa pluviosidade, pouca umidade e alta temperatura, consequentemente eu tenho favorece a pressão de lepidópteros, que é o caso que a gente espera que aconteça esse ano, porque a gente já está vindo de uma safra de soja, onde tivemos longos períodos de seca, de veranicos, e agora a gente está entrando na safra do algodão, onde espera-se também que a gente tenha alguns cortes de chuva antecipados. Então a pressão por lagartas, principalmente os podópteros, e depois consequentemente o bicudo, logo na sequência, tende a aumentar. Perfeito. E aqui uma relação da temperatura do ar e o desenvolvimento de insetos. Então são trabalhos científicos mostrando que, à medida que a temperatura do ar aumenta, aumenta também uma zona ótima de desenvolvimento e multiplicação dessas pragas no campo. Então a temperatura do ar afeta diretamente e indiretamente os insetos. Afeta no seu desenvolvimento, no seu comportamento, porque você tem um time ótimo de temperatura, e indiretamente porque você interfere no vegetal. Ou seja, uma planta que sofre com estresse de temperatura, ela também está suscetível também a um ataque mais intenso de pragas. Qual que é a nossa média aproximada aqui em Mato Grosso da temperatura do ar? Isso, 25 a 28 graus, mas oscilando ali com picos, nas horas mais quentes de 38, 40 graus em alguns lugares, e a mínima ali para 16 graus. Então oscila bastante. A gente está dentro da faixa exatamente, da zona de ótima, né? A zona de ótima para o favorecimento de pragas. Exatamente. Então aí a tensão redobrada do produtor com cuidado, né? Cuidando, né? Hoje nós temos inúmeras plataformas que dão esses alertas para os produtores, né? Então é importante ele estar sempre alerta com relação a isso. Perfeito. Vamos trazer um pouquinho do que vai vir no próximo bloco, Wellington? Exato. No próximo bloco a gente vai falar sobre como as doenças ocorrem, né? Então as doenças, elas têm inserção direta com temperatura e umidade. E a gente vai falar como é que essa dinâmica ocorre, né? Em função da temperatura e da umidade. Estamos aqui com a gente, então, trazendo essas informações para a safra de algodão que está começando, né? Muita gente começando a plantar ou vai começar a plantar agora mês de janeiro adentro. Um ano que tem uma condição meteorológica diferenciada, né? A gente já teve um estresse climático, uma estiagem muito intensa no início da safra de soja. E consequentemente, como o Elton explicou, isso pode favorecer o ataque de pragas aí na cultura do algodão. Então, portanto, alerta redobrado já nesse início de safra. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Começando o ano, trazendo informações para você, produtor que investe na cultura do algodão. Então, tem que ficar atento aí aos ataques, possíveis ataques de pragas e doenças. Continue com a gente. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta. Falamos aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre os fatores climáticos e a dinâmica de pragas e doenças na cultura do algodão. A gente trouxe já no primeiro bloco várias informações importantes para o produtor, o cotonicultor que investe nessa atividade. Mês de janeiro vai ser um mês de muita atividade no campo, justamente para que a safra possa ser plantada. E a gente já está trazendo algumas informações e orientações importantes quanto ao risco do ataque de pragas e doenças nessa safra, que começou lá na época do plantio da soja, muito atraso por conta de uma estiagem prolongada. E claro que isso, consequentemente, pode trazer efeito também para a cultura do algodão. Quem está conosco aqui é o Wellington de Azambuja Magalhães. O Wellington é engenheiro agrônomo. É o doutor Wellington, né? Ele tem doutorado em agricultura tropical e, claro, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Vamos lá. Recapitulamos o primeiro bloco. Vamos começar aqui já o segundo bloco. Você vinha dizendo por que as doenças ocorrem e explicar um pouquinho essa dinâmica, né, Wellington? Isso. As doenças no campo, elas ocorrem em função de três fatores principais, Patrone. Então, nós temos aqui uma interação entre o patógeno, plantas, né? As plantas, quando elas são suscetíveis a determinada doença e o ambiente favorável. Então, para que a doença ocorra no campo e ela se propague dentro desse local, esses três fatores têm que se combinar, né? Porque se a planta for suscetível, o ambiente for favorável, mas o patógeno ainda não estiver presente na área, então a doença não vai acontecer. A combinação dos três, né, leva a instalação da doença no talhão e, consequentemente, a propagação dele no campo, né? E agora, no início de janeiro, nós temos basicamente quase que as três combinações bem pertinentes para ocorrer as doenças no campo. Porque mês de janeiro, principalmente início de fevereiro, onde você tem a intensidade de chuva mais frequente, né, no campo, né? Então, é só uma combinação desses fatores que vão levar. E no caso do ambiente, as variáveis ambientais afetam diferentes processos do ciclo de uma epidemia, né? Então, quais são as fases do ciclo da doença? Então, existe uma sequência, lógico, que parece um pouco complexo, mas o que o produtor precisa entender aqui, basicamente, é a inoculação, ela ocorre logo que o patógeno, ela se instala no campo. Mas o patógeno estar presente na planta, ali na superfície, não quer dizer que o processo de doença começou a acontecer. Ele só vai acontecer se as condições de temperatura, umidade, forem favoráveis, né? E, normalmente, isso ocorre quando eu tenho uma temperatura alta e umidade alta. Então, é quando aquele a gente está no campo e costuma dizer assim, nossa, está abafado, né? Às vezes, nem tem sol, mas faz aquela sensação de clima abafado. Então, é justamente nesse tempo, nesse período, que ocorre o favorecimento para que a doença se instale no campo. Então, no primeiro momento, penetração. No segundo momento, uma colonização, onde esse fungo, essa bactéria, se instala na planta. Aí, começam a aparecer as primeiras lesões férteis. Aqui é um ponto interessante, por quê? No momento que começam a aparecer as primeiras lesões, os primeiros sintomas ali na planta, já há pelo menos 15 dias que essa doença está instalada no campo ali. Porque o fungo, ele demora um tempo até que ele penetre e coloniza a planta e aí começar a manifestar as lesões. Essas lesões, né, parece depois de 15 dias, por isso que a utilização de fungicidas e outras medidas de controle já tem que ser tomadas com antecedência. Pois é, a hora que o produtor identificou de alguma forma, consegue identificar precocemente que o patógeno está presente ali. Já é o momento de entrar com a aplicação? Isso. No caso dos fungicidas, como a gente trabalha com um calendário preventivo, ele já deve vir tomando medidas preventivas de fungicida. O sinal de que o patógeno está presente ali com lesões, só reforça que as medidas têm que ser mais incisivas naquele momento. Ele não pode errar. Principalmente porque a aplicação de defensivos agrícolas no campo, ela deve ser respeitada em algumas condições de clima. Então, pouco vento, temperatura não excessivamente alta, umidade respeitando ali a faixa de 50%, 60%, que a umidade muito baixa também acaba prejudicando a aplicação desses defensivos. E aí é que um fator importante, né, tanto o vento quanto a chuva promove a dispersão desse patógeno no campo. E aí a dispersão leva novamente à inoculação e o processo se repete novamente no campo. E aí, enfim, no vizinho aí se espalha para toda uma região. Perfeito. Então, dentro daquelas fases que nós citamos ali, né, então a infecção, né, quando o patógeno se instala na planta, o que que promove a infecção, né? A duração do período de molhamento, que até vou comentar no próximo slide, exatamente, e temperatura. A duração do período de molhamento corresponde exatamente ao tempo de orvalho que se tem no campo. Nós temos a colonização, que é a incubação, né, quando esse patógeno entra dentro da planta, que aí depende exatamente da temperatura da folha. Produção de inóculo, que daí o patógeno começa a se reproduzir dentro da planta, que aí depende de vento, temperatura, umidade relativa, água e a sobrevivência do inóculo. Por isso que é muito importante, depois que você termina o ciclo, né, você tentar não ter restos culturais, dependendo da doença que você tem instalada no campo. Porque ele sobrevive, funciona em temperatura, umidade relativa e radiação solar. Então, quais são, neste caso, pensando nas doenças, as variáveis meteorológicas de maior interesse ao produtor? Temperatura, chuva e duração do período de molhamento. Então, a duração do período de molhamento é a permanência de água sobre a planta e ela é quantificada pela duração do período de molhamento. Normalmente, você tem a duração do período de molhamento pequena, pequena quando é menos de 6 horas, média de 6 a 10 horas e muito alta quando é acima de 10 horas. Por quê? Normalmente, quando você tem vários dias com molhamento foliar acima de 10 horas, é onde favorece a inoculação e a reprodução desse patógeno no campo. Isso não ocorre muito no início do ciclo da soja, porque as chuvas estão começando a se firmar. Mas quando a gente pega algodão agora, por exemplo, mês de janeiro e fevereiro, então você tem vários dias chuvosos. Então, a duração do período de molhamento, dias com mais de 10 horas de folha úmida no campo e temperatura elevada, então, assim, eu diria que é uma combinação quase que perfeita ali para a propagação de doenças no campo. Só para ficar claro e entender muito bem aqui, não significa 10 horas de chuva, né? Molhou a planta, é a planta molhada, a planta úmida. Ou seja, se você não tem sol, está ali nublado, a planta vai continuar úmida e aí já está computabilizando esse horário que você está dizendo aí. Exatamente. Então, tipo assim, às vezes não choveu, mas começou a formar a orvalha ali no período da noite, que é onde a umidade do ar começa a se formar em umidade, em cima da folha já está computando essas horas, né? Então, vários dias seguidos de mais de 10 horas de período de molhamento é a combinação para as doenças. Então, é muito importante ficar atento a isso. E aí, um fator que eu gosto de lembrar bastante, o pessoal, a gente comenta muito no campo isso, né? Que o melhor fungicida que há é o sol. Então, você pegar combinações ali de alguns dias de sol é o nosso fungicida perfeito ali para ajudar no controle de doenças. Efeito da chuva, vamos lá. Exato. A chuva tem um papel muito importante na propagação das doenças. Não só das doenças, mas também na pragas. Porque, da mesma forma que o sol é um bom fungicida para as doenças, ele controla a doença, a chuva também, diretamente, acaba controlando algumas lagartas, porque ela acaba impedindo que as mariposas migrem de um local para outro. E, nesse momento também, ela acaba que, com o efeito físico, ela derruba ovos dessas lagartas. Então, assim, acaba que, indiretamente, fazendo um controle, um papel de controle de lagartas. A chuva, no caso, ela promove um tempo quente e úmido por conta da temperatura constante. E tem um segundo fator, que é a dispersão do inóculo. Porque, no momento que chove, com o respingo, você acaba dispersando esses esporos e multiplicando esse patógeno. E aí, ela leva o patógeno. Às vezes, quando escorre e forma aqueles canais de água, ela acaba levando esse patógeno de um local para o outro. Então, logo, quando você tem vários dias chuvosos, você acaba promovendo uma infecção ou a reprodução de doenças na cultura. E aqui, uma coisa interessante. Até vimos falando agora há pouco da duração do período de molhamento. E aqui, um exemplo da ramulose no algodoeiro. Então, o trabalho dos centelhas mostrou bem isso aí. Que fizeram vários testes na temperatura controlada e observaram que a ramulose no algodoeiro, ela ocorre com 30 graus e com 20 horas de período de molhamento. Ou seja, dois, três dias ali no máximo, você já acaba tendo uma combinação muito boa para que a ramulose se propague no algodoeiro. Perfeito. Realmente, é uma condição que a gente costuma ver com muita frequência aqui em Mato Grosso. Muita frequência. E aí, isso se estende até ali no mês de março, mais ou menos, onde você ainda tem bons períodos de chuva. E isso não só aqui no Cerrado. A gente pega ali na região da Bahia, Maranhão, Piauí, que são regiões também que o pessoal opta, faz um cultivo de algodão. E nesse período também, nos primeiros meses, há uma concentração muito alta de chuvas. Bom, o que deve ser feito? Qual que é a principal recomendação para o produtor estar alerta e não ter grandes percas em função das pragas e doenças e dessa interação, essa combinação perfeita com as pragas? Fazer o monitoramento. O monitoramento é a base do MIP, é a base do manejo integrado de pragas. Ele deve ser feito constantemente durante o ciclo da cultura. A recomendação seria a entrada na área para o monitoramento a cada três, no máximo cinco dias ali, porque as pragas no algodão, elas são intensas, elas ocorrem com uma dinâmica muito mais acelerada do que em qualquer outra cultura. E hoje existem inúmeras ferramentas. O pessoal usa drone, usa avião para fazer imaginamento. Então, assim, tem várias ferramentas que o produtor pode fazer uso fruto para poder fazer o monitoramento. Perfeito. Então, a gente tem um minutinho, eu queria que você trouxesse rapidamente, então, porque eu sei que tem mais uma lâmina ali. Isso. Então, o monitoramento, fazer a identificação das pragas e doenças, observando os níveis de controle para tomar a decisão. Então, fazer o controle exatamente se tiver no nível de controle. Se não, aguarda até que atinja o nível de controle. E tomar cuidado com as fontes de infecção. Água de chuva, vento, sementes infectadas, insetos vetores, movimentação de máquina, até mesmo de um estado para o outro. Isso acaba implementando muitas doenças e pragas. E os restos culturais e capacidade biológica do patógeno. Perfeito. Dicas dadas aqui pelo Elton. Obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente, Elton. Obrigado por você que nos acompanhou. E você que é produtor de algodão, uma excelente safra, olhar atento no campo, monitoramento constante. Com certeza, bons frutos virão. Ótima quarta-feira. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí